Olá, esse é o vídeo 12 do curso sobre Lógica Modal. Falaremos sobre relações de consequência normais para os sistemas modais. Para isso, vamos introduzir a noção de consequência a partir de um conjunto de axiomas esquemas. A partir daí, vamos analisar algumas relações de consequência a partir de alguns axiomas conhecidos. Vamos lá? Nos vídeos anteriores, nós estudamos a relação de consequência que estabelece que um conjunto de fórmulas sigma tem como consequência uma fórmula phi. Nesse caso, essa relação de consequência é chamada de relação de consequência K e ela indica que todos os modelos que satisfazem todas as fórmulas do conjunto sigma também satisfazem uma fórmula phi. Agora, vamos estender um pouco essa noção adicionando a ideia de que nós temos alguns axiomas base. Ou seja, se nós imaginamos a relação de consequência de sigma junto com o conjunto λ para a fórmula phi, isso pode ser reinterpretado como a ideia de que o conjunto sigma tem como consequência a fórmula phi no contexto onde valem as fórmulas em λ. Ou seja, estamos entendendo uma nova relação modal em que assumimos que sempre vale, independente do que estamos trabalhando, esse conjunto de fórmulas λ. Essa relação de consequência é uma relação de consequência vinculada ao conjunto λ e a ela vamos atribuir a ideia de que é uma relação de consequência normal. Essas relações de consequências normais elas são muito importantes na literatura sobre lógica modal e nós vamos começar a entender algumas dessas relações de consequência. Começamos o nosso estudo a partir da introdução de axiomas esquemas. A ideia de um axioma esquema significa que nós temos uma forma, um método para gerar diversos axiomas. Então, vamos começar com um exemplo. Supomos o axioma T que diz o seguinte necessário phi implica phi. Como estamos dizendo que isso é um esquema, o que queremos dizer é que essa phi pode ser qualquer fórmula. Ou seja, o axioma esquema T é um conjunto de fórmulas do tipo necessário phi implica phi ou necessário α implica α, como nós temos escrito, para qualquer que seja a fórmula α. É importante perceber que isso não é a mesma coisa do que simplesmente colocar uma fórmula em particular como um pressuposto no lado esquerdo na nossa relação de consequência. Isso é diferente de dizer que T, o conjunto de fórmulas T, tem como consequência uma fórmula psi. porque o conjunto T de fórmulas é um conjunto infinito de axiomas que inclui necessário x implica x, necessário x ou y implica x ou y, e assim por diante, inclusive com a fórmula necessário phi implica phi, qualquer que tenha sido a phi que nós escolhamos. Então, nós temos aqui uma relação um pouco mais complicada. Nós temos infinitos axiomas que podemos usar na nossa análise. Então, observe o seguinte. Nós temos aqui um exemplo. Nós sabemos que na lógica modal, ou seja, sem nenhuma pressuposição, nós não podemos demonstrar que necessário x implica x. Da mesma forma, nós não podemos demonstrar que vale necessário x implica x. Porém, quando nós temos T como pressuposto, nós podemos dizer que vale necessário x implica x. Vejamos como, de modo simplificado, isso procederia. Nós temos que, porque vale T, nós podemos colocar como pressuposto qualquer axioma que tenha o formato do axioma esquema T. Ou seja, vamos dizer necessário, e dentro, ou seja, na fórmula phi, vamos escolher necessário x. Nesse caso, vamos ter necessário, necessário x implica necessário x. E podemos também colocar na fórmula phi do nosso esquema o próprio x. Então, teríamos necessário x implica x. Isso vai ter como consequência exatamente aquilo que nós queríamos. E a ideia é simplesmente que nós temos duas implicações onde os termos do meio vão se cancelar. Então, nós temos necessário, necessário x implica x. Isso é um primeiro exemplo muito simples onde nós usamos um axioma esquema para chegar a uma nova conclusão. Vamos fazer isso agora em mais detalhes e, a partir daí, introduzir novos axiomas e novas demonstrações. Começamos, então, demonstrando que as fórmulas necessário x implica x e necessário, necessário x implica x não valem se nós não temos nenhum pressuposto. Para fazer isso, nós precisamos encontrar um contra-exemplo, um modelo onde essa fórmula não vale em algum mundo. Para fazer isso, o que nós vamos tomar é simplesmente um mundo W que acessa alguém e, nesse mundo, vale a fórmula, mas, no próprio W, a fórmula não vale. Ou seja, nós temos um mundo W, onde x é falso, e esse W acessa um W' onde x é verdadeiro. Como x é verdadeiro em todos os mundos acessados por W, porque W acessa somente o mundo W', então, é necessário x vai ser verdadeiro em W. Porém, x não é válido em W. Isso significa que a implicação não vai valer. Vale o antecedente, mas não vale o consequente, portanto, a implicação falha. De modo semelhante, nós podemos montar um contra-exemplo para a fórmula necessário, necessário x implica x. A ideia, agora, é que nós vamos ter três mundos. Um W acessando um W' que acessa um W''. Se x é falso em W, mas é verdadeiro em W'', então, nós podemos concluir, primeiro, como W' acessa somente o mundo W'', então, necessário x é válido em W', e, portanto, como é verdadeiro em todos os mundos acessados por W, necessário, necessário x é verdadeiro em W'. Da mesma forma, nós vamos obter que a implicação não vale no nosso mundo W, e, portanto, nós temos, novamente, um contra-exemplo para a fórmula. Seguimos, agora, com a demonstração de que o axioma esquema T é suficiente para demonstrar a fórmula necessário, necessário x implica x. Observe que, nesse caso, vamos usar apenas duas instâncias do axioma T. A instância necessário e necessário x implica necessário x, e a instância necessário x implica x. Aqui, não podemos, simplesmente, usar a tabela de verdade para obter que a implicação funciona. Nós poderíamos fazer, ou imaginar que podemos fazer, uma tabela de verdade e observar que as linhas que validam o antecedente também validam o consequente. Mas, aqui, nós temos uma estrutura modal e, portanto, um pouco mais de esforço é necessário para fazer essa demonstração. Vamos supor, então, que a relação não funciona, ou seja, de que necessário, necessário x implica necessário x, e necessário x implica x, não tem como consequência necessário, necessário x implica x. Quando isso acontece, nós sabemos que existe um modelo que satisfaz as fórmulas do antecedente, mas não satisfaz o consequente. Ou seja, existe um mundo onde não vale necessário, necessário x implica x, apesar de que as duas outras fórmulas do antecedente valem em todos os mundos do nosso modelo. Como a fórmula necessário, necessário x implica x não vale em um mundo w da nossa estrutura, então, nós sabemos que w satisfaz o antecedente, necessário, necessário x, mas w não satisfaz o consequente. Observe que nós temos aqui 1 e 2 dos nossos pressupostos. Então, como vale no modelo, nós sabemos que vale em todos os mundos, então, por 1, nós podemos determinar que w satisfaz necessário, necessário x, implica necessário x, e disso nós podemos concluir que vale necessário x, porque nós já sabemos que em w vale necessário, necessário x. Aqui, nós podemos usar internamente a cada mundo, nós podemos aplicar as regras da lógica clássica padrão, sem nenhum problema. Então, por 2 agora, nós sabemos que vale a implicação necessário x, implica x, e, portanto, agora, usando o resultado que nós acabamos de obter, em modus ponens, nós podemos obter que, de fato, w satisfaz x, contradizendo a suposição de que w não satisfaz x, ou seja, a relação de consequência deve, sim, valer. Então, de fato, a relação de consequência de cima vale, e nós podemos dizer que t tem como consequência necessário, necessário x, implica x, ou, na notação que nós introduzimos no início desse vídeo, a relação de consequência t tem como consequência necessário, necessário x, implica x. De fato, nós temos essa relação de modo mais geral para t, e isso estará na lista de exercícios para demonstrar. Nós temos que, qualquer que seja o número de necessidades, ou seja, necessário, 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 e assim por diante, x, nós temos como consequência, né, implica x. E, de modo semelhante, nós temos que a relação de consequência t também satisfaz essa eliminação dos operadores de necessidade. Vamos seguir agora com a introdução de mais alguns axiomas esquemas importantes e que vão agora ser a chave do nosso estudo em lógica modal. Primeiro, nós temos o axioma t, que nós já introduzimos, e o nome desse axioma é o axioma da reflexividade. Nós vamos entender mais à frente em que sentido nós podemos dizer que esse axioma diz respeito à propriedade de reflexividade. Nós temos também o axioma d, que diz necessário, fi, implica que fi é possível. Esse axioma é chamado de serialidade. O axioma b, que diz que se vale fi, então é necessário ser possível fi. Esse axioma é chamado de simetria. Nós temos o axioma 4, que diz que se é necessário fi, então é necessário que é necessário fi. Esse axioma é chamado de transitividade. E o axioma 5, que diz que se é possível fi, então é necessário ser possível fi, que é chamado de o axioma euclidiano. Os axiomas 4 e 5 têm esse nome com um número em referência àquilo que nós falamos nos vídeos iniciais, os sistemas S4 e S5 de Lewis. Então, esses axiomas fazem referências diretas a esses sistemas, de modo que nós vamos ver mais à frente como obter precisamente cada um desses sistemas, o 4 e o 5 vão ser fundamentais nessa obtenção. Vamos apresentar uma demonstração usando esses axiomas esquemas. No caso, vamos escolher os axiomas D e o axioma 4. O axioma D, que representa a serialidade e tem como formato o conjunto de axiomas necessário alfa implica possível alfa para todas as fórmulas alfa. E o axioma 4, da transitividade, que diz que necessário alfa implica necessário necessário alfa para todas as formas. Então, nós temos esse conjunto, que é a união desses dois axiomas esquemas e nós vamos avaliar se isso é suficiente ou não para demonstrarmos a seguinte relação de consequência, que D mais 4 tem como consequência que necessário x implica necessário possível necessário x ou a relação de consequência D4 tem como consequência necessário x implica necessário que é possível ser necessário x. A demonstração desse fato vai ser substancialmente mais complicada do que o caso anterior que nós fizemos. Então, é importante prestar bastante atenção nessa demonstração. Vamos observar o seguinte, vamos supor que a relação não vale. Ou seja, existe um modelo M onde valem todos os axiomas D e todos os axiomas de 4 e temos um mundo nesse modelo que não satisfaz a fórmula necessário x implica necessário ser possível ser necessário x. Nesse caso, nós temos que não vale uma implicação e, portanto, deve valer o antecedente, ou seja, W satisfaz necessário x e W não satisfaz necessário possível necessário x. Dessa segunda relação, que W não satisfaz necessário possível necessário x, nós sabemos que deve haver algum mundo acessado por W que falsifica a necessidade. Quando temos que alguma coisa não é necessário, quer dizer que deve haver algum mundo onde aquilo é falso. Ou seja, nós temos que W acessa algum W' e esse W' não satisfaz a fórmula de dentro, ou seja, possível ser necessário x. Agora, nós sabemos que por D nós temos o quê? D diz que se algo é necessário, então é possível. Nós temos, então, que em W' vale que necessário necessário x implica possível necessário x. Nós substituímos aqui no axioma D a fórmula necessário x. Nós temos, portanto, como não vale a consequência de uma implicação, modus tollens, não se dá que W' não satisfaz a fórmula do antecedente, ou seja, W' não satisfaz necessário necessário x. disso, nós vamos obter por 4 que necessário x implica necessário necessário x e, novamente, por modus tollens, nós sabemos que não vale o consequente, então, o antecedente não pode valer W' não satisfaz necessário x. De W' não satisfaz necessário x, nós vamos ter o quê? Nós sabemos que, por 4, W satisfaz necessário necessário x, porque ele satisfaz necessário x e, portanto, satisfaz necessário necessário x. Como W' é acessado por W, então, nós sabemos que tem que valer a fórmula de dentro da necessidade, ou seja, em W' deve valer necessário x. Porém, nós acabamos de obter que W' não satisfaz necessário x e, portanto, obtivemos, precisamente, um absurdo. Isso significa dizer que a suposição de que a relação de consequência não funciona é falsa e, desse modo, nós podemos dizer que d mais 4 tem como consequência a fórmula necessário x implica necessário ser possível ser necessário x ou a relação de consequência d4 satisfaz necessário x implica necessário ser possível x. Com isso, nós finalizamos esse vídeo e, no próximo vídeo, vamos entrar em mais detalhes sobre essa relação de consequência e, mais importante, vamos começar a estudar por que essas fórmulas, esses esquemas de axioma têm os nomes que nós demos reflexividade, transitividade e assim por diante. Adiantando um pouco, isso tem a ver com o que que essas fórmulas produzem na relação de acessibilidade das nossas estruturas. Mas vamos esperar para o próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo.